Noticiário Regional com Ruben Santos. O Governo Regional vai lançar um concurso para voltar a ter um ou mais helicópteros turísticos na Madeira. Tudo porque têm chegado muitas solicitações de vários turistas, especialmente os que chegam nos navios de cruzeiro. Miguel Alpequerque avançou com a clara intenção de recuperar esta oferta, da qual a região já dispôs. Nós estamos a preparar um concurso para lançar para um helicóptero turístico, porque temos um helicóptero ou dois aqui turísticos na região, porque é algo que está a fazer muita falta, que já existiu na Madeira e que os turistas solicitam com muita frequência a existência de um helicóptero turístico para fazerem uma volta à ilha, sobretudo alguns dos turistas que vêm pouco tempo aqui à Madeira, para poder conhecer a Madeira, conhecer o Porto Santo e, nesse sentido, acho que é uma boa oferta. Vamos abrir um concurso internacional para que isso venha a acontecer aqui na região. O concurso internacional será lançado até ao início do verão e o helicóptero deverá ficar estacionado em frente à empresa de eletricidade da Madeira. A ideia será colocar possivelmente a zona de descoagem e aterragem em frente ou aquele espaço ali à frente da empresa de eletricidade da Madeira. Portanto, é um espaço que não tem implicações do ponto de vista da segurança nem com pessoas, nem com circulação automóvel, nem com qualquer evento que decorra ali. E depois ter aproveitado alguns espaços existentes na ilha, como o heliporto do Porto Mês, um espaço também no Porto Santo, mas isso obviamente fica ao critério de quem concorrer, porque também existe aqui a possibilidade dos concorrentes apresentarem soluções de aterragem e descocagem a partir desse concurso. E qual é a previsão para a abertura desse concurso? Vamos ver se abrimos o concurso até o fim do verão, até o verão, porque é algo que precisamos e com o surto de desenvolvimento turístico que temos neste momento, é algo que é muito solicitado e muito requisitado aqui na Madeira. Palavras proferidas há momentos na entrega de certificados a 13 jovens empreendedores no Instituto de Emprego da Madeira. No último ano eleitivo foram reportadas cerca de 7 mil ocorrências de indisciplina nas escolas da região. É Jorge Carvalho, secretário regional da Educação, quem avança com os dados, destacando o facto de este número estar a diminuir de ano para ano. Tivemos cerca de 7 mil ocorrências nas nossas escolas, o que é um número muito inferior àquele que tínhamos há alguns anos atrás, aliás todos os anos temos vindo a reduzir de forma muito significativa as ocorrências em contexto escolar. O governante clarificou depois que tipo de ocorrências contam para a estatística. Tudo o que possa ser perturbador do ambiente de aprendizagem pode ser considerado uma ocorrência em termos de indisciplina. Nós temos desde as situações de indisciplina em sala de aula, que são das mais variadas, que podem ir desde um comportamento menos adequado de um aluno e que é um comportamento que é resolvido e solucionado com instrumentos com o próprio professor Time. Temos situações entre alunos e, dependendo da gravidade da situação, vai percorrendo um conjunto de instâncias. E por falar em gravidade, o governante adiantou que 5% destas situações foram consideradas, lá está, graves, o que equivale a cerca de 350 casos. Infelizmente, as situações de risco ou de maior complexidade são muito reduzidas. Nós, no último ano leitivo, tivemos apenas e tão só cerca de 5% das situações de indisciplina que são consideradas graves. Todas as restantes são de espectro moderado e, na maior parte das vezes, de resolução apenas e tão só também no contexto escolar. Apesar de insistir que as situações graves são manifestamente reduzidas, Jorge Carvalho acabou por descrever de que género de ocorrências estamos a falar. Aquilo que nós consideramos situações graves são aquelas que implicam, por princípio, situações de violência, seja ela física, seja ela tecnológica ou psicológica. Portanto, nesses ambientes temos, efetivamente, taxas muito reduzidas e aquilo que nós procuramos fazer é capacitar os nossos profissionais, acima de tudo também neste contexto de parcerias, para podermos, quando necessário isso justificar, ter uma melhor intervenção. O secretário da Educação que se mostrou, de certa forma, preocupado com o cyberbullying. As situações de bullying são aquelas que, efetivamente, também nós temos conhecimento e acesso, porque nós sabemos que, particularmente naquilo que é o bullying tecnológico, conhecido pelo cyberbullying, muitas vezes é difícil de detectar. De qualquer das formas, nós estamos a falar daquilo que nós temos, efetivamente, conhecimento, das situações que nos são reportadas e temos, portanto, esse acompanhamento junto das nossas escolas. Ainda no contexto da indisciplina, Jorge Carvalho falou igualmente sobre a sanção mais dura aplicada aos alunos e sublinhou que as suspensões têm sido resíduais. São situações que são resolvidas em termos da própria escola e as sanções graves que, por exemplo, podem implicar uma suspensão em termos da frequência da escola são, praticamente, são muito reduzidas, insignificantes do ponto de vista estatístico. Dados disponibilizados aos jornalistas pelo secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia antes da sessão de abertura das jornadas de estudos e intervenção com a família que decorrem no auditório da Reitoria da Universidade de Amadora, no Colégio dos Jesuítas. Entre as palestrantes está a psicóloga Filomena Gaspar. Para deixar um alerta, 5% das mulheres portuguesas estão arrependidas de ter filhos. E nesta desilusão acontece um fenómeno que se chama arrependimento. Nós já temos em Portugal 5% de mulheres que, se voltassem atrás, não tinham filhos. Temos países, por exemplo, como a Polónia, onde este número sobe para 12%. Mulheres e homens, no caso da Polónia. Homens e mulheres, 12% que dizem, se voltassem atrás, não tinham filhos. Porquê? Porque o desafio de conciliar a parentalidade com os desafios profissionais, com o cuidar de si, de facto, são extraordinariamente desafiantes. Além do arrependimento parental, o que é que nós temos? O burnout parental. O que é que é o burnout parental? É o estresse relacionado com a função parental. E as pessoas perguntam, mas as pessoas podem adoecer, porque o burnout é uma doença, não é? No foro psicológico. Uma desordem do estresse. Podemos adoecer por ser dos pais e mães? Podemos. Quando esta função é extraordinariamente exigente, as pessoas podem entrar em estados de exaustão, distanciamento emocional da criança, não se identificarem como pais e mães, não se reconhecem, e, portanto, isto gera, de facto, o fenómeno, que nós, em Portugal, já temos valores também de 5%. Portanto, este 5% é um valor que nos tem que começar a alertar, quer o arrependimento parental, quer o burnout parental. Estes e outros temas que serão abordados ao longo do dia no Colégio dos Jesuítas. Um homem de 42 anos, suspeito de ter assaltado a agência bancária em Camar de Lobos, há precisamente uma semana, começou ontem a ser ouvido no Tribunal da Comarca da Madeira. O primeiro interrogatório judicial acabou, entretanto, por ser interrompido e prosseguiu já esta manhã. Ao que tudo indica, será hoje que se ficará a conhecer a medida de adequação a aplicar ao presumível autor do assalto à sucursal da Caixa Geral de Depósitos. O indivíduo residente em Camar de Lobos poderá vir a responder por um crime de roubo agravado e sequestro, visto ter recorrido a abraçadeiras para amarrar os funcionários e clientes, ameaçando-os com uma arma de fogo que não foi ainda encontrada pelas autoridades. Tal como foi noticiado, o homem entrou mascarado na agência bancária, por volta das 8h30 da manhã, de onde roubou 214 mil euros em notas e moedas. A polícia judiciária apenas conseguiu recuperar 208 mil euros. Certo é que o homem não tem antecedentes criminais e não ofereceu resistência no momento da detenção. Desde a semana do Natal, que a procura por testes rápidos da gripe A tem aumentado na Madeira. Em alguns casos, algumas farmácias apontam que nos primeiros dias de janeiro não havia stock para satisfazer as necessidades dos clientes, mas a situação já foi ultrapassada depois de os fornecedores terem reforçado os envios para a região. O delegado regional da Associação Nacional de Farmácias, Carlos Delgado, confirma a grande procura. Houve uma procura bastante acentuada no fim do ano, em destaque os estoques se normalizaram, se devem se normalizar nas farmácias e a procura mantém-se. As pessoas gostam de saber qual é a inflação respiratória que estão contaminadas, nos casos em que assim o é. Por isso, é um bom hábito que se ganha também com a pandemia. Situação diferente tem sido verificada com as máscaras de proteção. Não sinto que haja essa preocupação. Existe aqui e ali alguma consciência por parte de alguns cidadãos que estão efetivamente com algum síndrome respiratório em proteger os demais e retornem à máscara. Agora, a proteção preventiva, como se vê no passado, o uso da máscara, uma questão de proteção pessoal, não se verifica como na altura da pandemia. Um tema que pode ler hoje em detalhe na edição impressa do Diário. A contestação à lista de Paulo Cafofo continua, depois de André Escórcio, agora é um grupo de militantes históricos encabeçados pelo ex-deputado socialista Arlindo Oliveira, que critica o afastamento de Carlos Pereira e desafia o líder a demitir-se se o partido perder votos nas eleições de 10 de março. Ontem, após a reunião da Comissão Política Regional, Paulo Cafofo dizia que o partido tem de estar acima de qualquer interesse. Nós queremos que acima do partido esteja a região e a nossa lista assegura, é mesmo um valor seguro, para que a defesa da região, acima de qualquer interesse, possa ser garantida. Paulo Cafofo que antevê também uma campanha difícil. Esta será uma campanha difícil, eu nunca escondi que isso será uma campanha difícil, mas é por isso mesmo que eu, como líder do partido do Acari, vou a votos. Não tenho medo de ir a eleições, estou disponível, obviamente, para este confronto, acima de tudo um confronto que permite lutar para a causa, que é a Madeira, que é a minha causa e que é a nossa causa. E, por isso, este embate será um embate, obviamente, muito importante para podermos ter, neste concurso que o Partido Socialista quer traçar aqui na região, que as grandes questões vão, nesta próxima legislatura, acontecer na Assembleia da República e aí, obviamente, teremos os melhores candidatos, como digo, com experiência, com uma lista bem qualificada, com experiência política, para podermos melhor descender a nossa terra. O líder do PS Madeira que vai liderar a lista a São Bento e que foi ontem aprovada. Nós não fizemos uma limpeza na lista como fez o PSD, portanto, ou seja, nós acabamos por, aqui, eu, enquanto líder do partido, assumir este combate e assumir e dar a cara pela minha terra, pela nossa terra. Será seguida pelo Miguel Iglesias, que já foi deputado, continua a ser deputado até o final desta legislatura na Assembleia da República. Teremos, depois, entregar a Sofia Canha, conhecida por todos os madeirenses. Depois teremos a Madalena Nunes, que foi variadora na Câmara, uma pessoa muito envolvida também nas causas e que está disposta também a abraçar este projeto. Teremos o Carlos Coelho, que é presidente da Assembleia Municipal da Ponta do Sol e a Ana Valo, que é uma jovem, que é militante, que é ativista. Concretiza-se, assim, a anunciada renovação numa lista paritária, com três homens e três mulheres nos lugares efetivos. No desporto, o derby regional entre Marítimo e Nacional promete encher este domingo os barreiros. Tiago Vieira, diretor de marketing dos Verde Rubros, avisa que restam poucos bilhetes para venda. Será, com certeza, a maior casa da época. Portanto, os socios estão a aderir com bastante entusiasmo à compra do bilhete de acompanhante e esperamos, portanto, escutar provavelmente os bilhetes entre sábado e o início do próximo domingo. Tiago Vieira, que anteveia um grande ambiente no Caldeirão. Durante o jogo, em relação ao jogo, esperamos poder proporcionar a menor experiência possível no dia de jogo, a quem cá vem, tentar, portanto, os derbys, são sempre jogos especiais, não é? Que têm um contexto muito especial, os derbys estão à flor da pele e vamos puxar ao máximo pela essa emoção para que as pessoas adorem a experiência que é vivida no nosso estádio, seja antes do jogo, seja durante o jogo, seja ao intervalo do jogo. Vamos tentar promover ao máximo essa experiência e que as pessoas saiam, acima de tudo, deste estádio e bastante satisfeitas no final. O embate entre Marítimo e Nacional, que está agendado para este domingo, às seis da tarde, uma partida que conta com relato aqui na antena da TSF Madeira. 1.511 atletas vão correr pelo Funchal também no domingo, no evento com caráter internacional e que este ano pontua para o Campeonato de Portugal, é organizado pela Associação de Atletismo da Madeira. Esta Maratona do Funchal vai para a sua nona edição, portanto, é uma prova relativamente jovem. Tivemos a primeira edição com 79 participantes, há sensivelmente oito anos, foi vencido até por um adereço, o Carlos Freitas, que, entretanto, faleceu. Tivemos, portanto, 79 participantes na Maratona. Começo por dizer que, deste ano, portanto, vamos ter 369 atletas à partida. Portanto, tem vindo, em poucos anos, a subir consideravelmente o número. Temos também uma Mini e uma Meia Maratona incorporadas neste grande evento. No total, estão 1.511 atletas para estas três provas, sendo que a Mini, a prova que tem oito quilómetros de extensão, é a que tem o maior número de inscritos, 579. Egídio Olim, presidente da Associação de Atletismo da Madeira, destacou ainda os atletas que chegam de outros países para participar nesta prova. Destas 1.500 pessoas, mais de 800 são participantes forasteiros, estrangeiros e continentais. Portanto, esta é uma prova que, além de ser a sua parte desportiva aqui na região, tem também um grande cunho de turismo desportivo, traz muita gente de fora. E digo também que ninguém destes atletas são convidados da Associação. Vêm todos a expensas próprias, tudo paga para cá vir, tudo vai ficar alojado, tudo vai ter refeições, muitos vão alugar viaturas. Sabemos que há imensos atletas destes que vêm acompanhados com a família. A título de curiosidade, digo que ainda no passado ano, o vencedor da edição em masculinos já estava aqui na região há oito dias, acompanhado com a namorada e os pais. Portanto, isto é um evento que movimenta muito e que traz alguns milhões também para a nossa economia. Portanto, para uma região iminentemente turística, também é do nosso inteiro agrado. A edição deste ano apresenta também um modelo diferente. A partida foi antecipada em uma hora para às sete da manhã, pelo que as estradas da Baixa Funchalense deverão ficar livres à circulação por volta da uma da tarde. A grande novidade é exatamente a hora de partida de qualquer uma das provas. Comecemos em todas, portanto, foram antecipadas. Pensamos que este modelo já vem de encontro também a muitos anseios de muitos atletas e posso até dizer que há maratonas a nível europeu e não só mesmo a nível mundial que realmente começam ao início da manhã, portanto, ainda no final da madrugada. Nós viemos ao encontro desses anseios de muitos dos atletas e ao mesmo tempo também pensando que quanto mais cedo fizéssemos, também mais cedo iríamos acabar e também menos transtornos poderíamos causar à população que no Funchal, portanto, trabalha ou por qualquer motivo, ou domingo de manhã poderia ser prejudicado com um evento desta natureza. O trânsito que estará acondicionado este domingo desde a rotunda da Asicom, na estrada monumental até à Avenida do Mar, pode consultar mais informações sobre o encerramento das ruas em funchal.pt. Nota final para dar conta que entre os dias 12 e 18 de janeiro a Polícia de Segurança Pública deteve 18 pessoas nas estradas da Madara, 12 por condução de veículo em estado de embriaguez, outras 5 por condução sem habilitação legal e ainda uma outra por desobediência. De acordo com o balanço da sinistralidade rodoviária, registaram-se ao longo da última semana um total de 40 acidentes na região que resultaram num total de 9 feridos ligeiros e um grave. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto